Salve, salve, Nação Santista! Blog do Tubarão chegando depois de Santos 1, Banfield 1 na Vila Belmiro, última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Eu não consegui comemorar, e você, torcedor Santista? A cena que vai ficar na memória da gente é o momento que o Union La Calera tomou um gol lá no Chile e o Bustos pedindo para o time, era escanteio para o Santos, escanteio, lance de gol. O Bustos mandando o time voltar. Sem brincadeira, alguém tem que avisar para o Bustos que ele está dirigindo o clube que mais gols fez na história do futebol mundial. O clube onde o raio cai várias vezes, o clube que já parou a guerra duas vezes. O clube que teve Pelé, que teve Neymar, que teve Robinho, que teve Giovani. Um dos clubes mais marcados por jogar bonito no futebol mundial, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Essa cena aí dele mandando o time recuar, com dois jogadores a mais, jogando contra um time eliminado, um time pequeno da Argentina, time sem expressão, sem tradição. Infelizmente vai ficar marcado na nossa memória por um bom tempo. Eu, sinceramente, me recuso a comentar detalhes do que foi o jogo, do que eu achei, do que o Santos fez de certo, das poucas coisas que fez de certo, das muitas coisas que fez de errado, porque não dá para aceitar uma situação dessas. Em condições normais, já seria até lamentável o Santos não conseguir vencer o Banfield já eliminado e precisando o Santos vencer. E nem vou considerar aqui que o Santos tinha alguns desfalques, alguns jogadores poupados, porque não precisa ter sua força máxima para vencer o Banfield. Eis que com dois jogadores a mais, o Santos não consegue fazer um mísero gol para levar os três pontos e não depender de outros resultados. E como gran finale, a gente tem o nosso treinador pedindo para o time recuar. Olha, sinceramente, foi uma das cenas mais vergonhosas que eu assisti, assim, como torcedor santista, foi essa do treinador e comissão técnica pedindo para o time voltar. Enfim, é isso que vai ficar marcado. O Santos se classifica de forma até vergonhosa. Essa que é a realidade. Muitos vão dizer, pô, mas vale o resultado. Tudo bem, vale o resultado, mas também vale não passar vergonha. Jogando com dois jogadores a mais, não conseguir fazer um gol e ainda pedir para o time recuar, não dá para aceitar. E esse é o único comentário que eu tenho para fazer a respeito desse jogo de hoje. O Santos se classifica, fica aí na dependência de sorteio para saber quem que será o próximo adversário nas oitavas de final da Sul-Americana. E no final de semana a gente enfrenta o Palmeiras, o melhor time da América do Sul. Aí vamos ver, né, Bus? Qual vai ser a sua postura? Vamos pedir para recuar? Vamos jogar com 11 zagueiros? Todo mundo dentro da área do Santos? Porque se contra o Banfield, você pediu para o time voltar jogando com dois jogadores a mais, imagina como vai ser contra o Palmeiras. Beleza? Grande abraço a todos e reage, Santos. Pelo amor de Deus, Bustos. Esse aqui é o Santos. Bimundial, time do Pelé. Time que parou duas guerras. Valeu? Acorda para a vida. Caleb. Tchau. Tchau.